E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês da Gumball Ultimate E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê aí seu like Se você é novo no canal, se inscreva aí porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pro YouTube e notifica você quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, bora bugar a forma aqui do Super Siding Evil com a Berserker mano Pra ver como vai ficar, então bora lá né, primeiro vamos gastar nosso Ki aqui Acho que é mais fácil a gente... então vamos pegar aqui os ataques pra gente gastar né Esse daqui, come bastante Ki, e esse mano, tem mais um aqui Esse daqui e o Energy Bullet pra gastar no final mano, pra deixar na quantia que a gente quer O Evil, pra gente conseguir bugar o Evil, a gente tem que deixar o nosso Ki no 25 E o Berserker eu acho que é a mesma coisa, então beleza mano Beleza, aqui a gente vai devagar mano, porque vai que passa aqui da conta Beleza, consegui aqui, deixar no 25 Então vamos lá né, primeiro vamos fazer aqui com o Evil Evil não, o Berserker primeiro Depois a gente coloca Vamos testar aqui primeiro com o Berserker, depois o Evil Depois a gente testa o Evil, depois o Berserker Pra ver como é que fica né Beleza Cadê o Evil? Aqui ó Mais um pouquinho E GG Vamos colocar agora Como vai ficar mano, deixa eu ver E... Nossa, olha isso velho, que top Peraí, vou aumentar até o brilho mano, saca só nisso Mano, ficou muito da hora, ó Que isso mano Ficou muito lindo mano Curti mano, a transformação Ficou com essa aura Com três, com quatro cores né Não, quatro não, cinco né Ficou a cor black, verde, amarelo, laranja e vermelho Mano, que da hora Ficou cinco cores mano, e ainda com raio, ó Ficou muito lindo mano, ó Parece um arco-íris Tá, vamos testar aqui nosso poder Calma aí, vamos colocar esse daqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Sete milhões mano, de poder É muito poder Tá, vamos lá Vamos colocar em quem? Vamos lá no Vegeta mano, o Vegeta tá lá do outro lado Vamos lá Quase a gente esquece do coitado né Ele tá tão longe mano Não, saca só onde o Vegeta tá Tá muito longe mano Acho que o NPC mais longe de todos aqui é ele E o Kuririn, mas o Kuririn não conta né O Kuririn é fraco Falta ódio pra ele Vamos lá Vem cá Vem cá Vegeta Acho que só vai ser um Ele já era Ó, não Ele resistiu Três tapas e ele já foi Tá forte mano Será que ele aguenta um Um Kame? Vamos ver aqui Será que ele aguenta um só? Tá, vamos usar isso aqui mano Aguenta aí É, ele não aguentou não Capotou Só na mão mesmo Pra ele aguentar três tapas Mas fora isso Ele não aguenta não mano Tá, vamos ir Aonde Vamos no céu lá mano Porque o céu também é forte Não muito pra gente Mas até que é forte De comecei Meu Deus Meu Deus é muito forte mano Vamos lá no céu Aqui O céu tá aqui embaixo mano Cadê? Tá aqui ó Tem uns caras aqui mano Lutando também Beleza Vem cá céu Tá quase morrendo E agora morreu Não morreu ainda não Agora já era Matei GG Consegui matar aqui o céu de boa Vamos ali no Goku Calma aí Vamos acelerar aqui Mano Esse Goku aqui podia ser assim Velho Tipo ele tá no Super Saiyan 1 Depois conforme ele morre Ele aumenta o Super Saiyan Aí vai pro 2 Aí depois pro 3 Aí já era Ia ser bem da hora Se fosse assim mano Já pensou? Você ia ter que lutar no Goku 3 vezes mano Mas ia ser bem hard Mas depois ia começar A ficar easy né Conforme você fica forte Fica easy Use NPCs Mas se você tá começando agora E vai lutar com algum NPC Mano Todos são fortes Até o Gohan aqui mano Mas depois Começa a ficar bem easy Depois você pega Bastante status Olha só É mas de comecinho mano É um pouquinho difícil Mas beleza Igual o Goku Blue E o Broly mano É um Kami Um tapa Já era Vamos aqui no Goku Cadê o Goku? Acho que tem alguém lutando aqui mano Onde é que tem? Vamos dar uma ajuda aqui mano Ué matei quem? Matei o Goku? Não o cara matou ali Boa mano Na verdade o Goku até bugou mano O cara matou ali o Goku Beleza Aqui o Goku Vem cá Goku Só vem O Kuzinho aqui é forte mano Não é fraquinho não Eita E esse combo aí Já foi Agora já era mano GG Bora lutar aqui com o Freeza O Freeza tá aqui embaixo mano Cadê o Freeza? Cadê? Cadê? Vai cadê Ah tá aqui ó Igual o Freeza né Você mata o Freeza aqui Na forma base dele Tipo você mata o Freeza aqui Ele Ele colocava a forma dele Dourada né Freeza dourado Ia ser bem da hora mano Também Se tivesse Só que aí ia tipo Aumentar um pouquinho Mais o poder né Porque Esse Freeza tá bem easy Vamos trocar aqui né Velho Bora inverter Agora vamos trocar né Vamos colocar o Super Saiyan Evil Depois o Berserker Pra ver como que fica Então vamos gastar aqui Rapidão Beleza Vamos gastar aqui mano Ah e também o Ki Blast Gasta bastante Ki né mano Também ajuda Olha isso Come um Kaipoko mano De Ki Só tem que ter cuidado Quando tiver muito baixo A gente para de usar Tipo agora Beleza Agora a gente usa O Energy Wallet Pra conseguir deixar O nosso Ki um pouquinho Mais no baixo Mais um pouco Deixa eu aumentar aqui Deixa eu colocar a aura aqui Agora vai um pouquinho Mais rápido Beleza Agora a gente tem que Deixar no 25 mano Pra gente colocar o Evil Então vamos devagar aqui mano Pra não passar da conta Senão a gente vai ter que fazer Tudo de novo Beleza Consegui aqui deixar no 25 Agora a gente coloca a forma A gente coloca a forma Evil Cadê a Evil Aqui ó Ok Deixa eu carregar aqui meu Ki Agora a gente coloca Berserker Como vai ficar mano E Uou Ó Que da hora mano Curti velho Deixa eu aumentar aqui um pouquinho O brilho Pra ver como que fica Ó Só mudou o cabelo né Ficou verde Mas a aura Ficou a mesma coisa A gente anda Parece que tipo É mais de um cabelo né Ó lá Que da hora mano Mas ok Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Então um beijo Um abraço pra vocês E fui Então Tchau